Superior Tribunal de Justiça decide que edital de credenciamento não pode ter sistema de pontos que gere competição entre interessados. A primeira turma do STJ manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou ilegal o critério de pontuação estabelecido pelo Banco do Brasil no edital de credenciamento para contratar escritórios de advocacia. Na ação que deu origem ao recurso julgado no STJ, uma sociedade de advogados alegou ter preenchido os requisitos exigidos no edital e, mesmo assim, não foi contratada e que o regulamento impunha a contratação de todos os escritórios habilitados. Em primeira instância, o juiz reconheceu o direito da sociedade. A sentença foi mantida pelo Tribunal Paranaense. No STJ, o relator do recurso, o ministro Gugel de Faria, destacou que o sistema de credenciamento torna inviável a competição entre os credenciados, já que os escritórios não disputam por preços. E depois de selecionados, a administração pública se compromete a contratar a todos os que atenderam os pré-requisitos. O ministro ressaltou ainda que os critérios de pontuação deste edital estavam em desacordo com a jurisprudência do tribunal. Com a decisão, a primeira turma garantiu ao escritório, que havia sido rejeitado em razão do sistema de pontos, o direito de prestar serviços jurídicos ao banco.